Nós temos milagres, não precisa de dover Ele deixou a trua, mas a cena é curada Na história da vida é quem mais se destacou E como você diz, a vez que ele vai ver Não que se pertença, diz o anjo, não Curou aquele ouvimento, o anjo precisou A ação foi direta, nem o toque ele fez Curou uma mulher que lhe tocou só uma vez E na sequência, as vagas abixaram Ele seguiu, ressuscitou menina Dizendo ela, só dormiu E a igreja de cor, mas uma vez, ele se lembrou No cego, o arque-meu, mas o vida é o verão O comarca da Nivelia, o maior trem de M.T.O Foi tanta autoridade que adotei o endocrino É fantástico, é sobrenatural, magnífico Ele é o principal metafísico Ele é verão, ele é sensacional Ele é, é fantástico Ele é o salvador, é o altíssimo Só ele é o Senhor Igreja de Deus, é impartido Ele é o dominador É o protagonista de toda essa história Na vida, ele é o grande autor Toda a vida que está aqui esta noite, é o único escritor E quando você vê a história dele, ele está sentado do seu ladinho Oh, aleluia Hoje ele fala de uma outra coisa Ele diz lá, ó Esse é lá, por lá, o que Deus vai fazer Nem mesmo a distância, nem mesmo essa fusão Parece impossível, e agora vou dizer Jesus de longe, tudo certo, nosso impunhão A próxima tomada, foi um sucesso do claro Andou por sobre as águas, sempre esqueciado E as minhas sombras, desde que o filho me alterou Ele diz que acabava lá, e a guerra estava, se acabou O cachorro, nunca fiz, nunca fiz no devia-lhe E a guerra estava, se acabou Não faz a sua vida, nem mesmo essa foi Acordou A orelha de alto, uma espada descegou Tem cirurgia clássica e a agulha não vão A casa é brilha, o canto é fogão Biólogos procuram até hoje explicação O povo da fineira começa e quis se alimentar Não é encontrado o fico, ordenou o relacetar É fantástico, é homem natural, magnífico Ele que é o principal, o ex-arquí se perdeu Ele é o brilho, ele é sensacional Ele é fantástico, ele é desafiador Ele é bautíssimo, só ele é o senhor Invencível, ele é Deus, é infartível Ele é o brilho, ele é afiador Olha só! O final desse filme parecia ser a cruz Depois de torturado, vem do lado ao meu Jesus Quem assistia a cena do bloco diz que acabou Mas é o terceiro dia, ela é ressuscitou É ressuscitou É fantástico, é sobrenatural, magnífico Ele é o principal, o ex-arquí se perdeu o serenço e brilho Ele é sensacional, ele é sensacional Ele é fantástico, ele é desarmador, é altíssimo Só ele é o senhor Invencível, ele é Deus, é infartível Ele é dominador, ele é podido, ele é morrinho É o protagonista de toda essa história Da Bíblia Da Bíblia ele é o grande autor Ele é o grande autor É o protagonista de toda essa história Da Bíblia ele é o grande autor E ele está aqui essa noite E ele quer mudar sua história Ele quer fazer o trabalho da sua vida, Deluco Ele é o Deus, o poderoso, o maior O dominador de tudo, Deluco